Cobra Kai Cobra Kai foi sem dúvidas a série que estreou em um momento muito insano, vale ressaltar que foi lançada em 2018 pelo YouTube Premium, porém sua grande popularidade veio esse ano, e foi através da plataforma Netflix que muitos de nós ficaram sabendo sobre o futuro dos personagens. Todos nós já sabemos que a terceira temporada de Cobra Kai estará em janeiro, por conta disso algumas imagens sobre a série acabou sendo vazadas, então irei analisar e deixar as minhas teorias. Antes de começar já gostaria de pedir para você se inscrever aqui no canal se não for inscrito, e se você é um grande fã da série assim como eu, clica aqui nos cards e assista a vários outros vídeos aqui do canal. Dito isso, agora vamos começar. A primeira imagem mostra Daniel, Chris e Johnny sentados lado a lado. Uma coisa que pude notar foi que eles estão em algum tipo de reunião, já que estão bem vestidos. Eu tenho algumas teorias sobre isso, eu acho que pode ser uma reunião de pais, já que no final da segunda temporada ocorreu toda aquela briga na escola, então acho que os diretores acabaram se organizando e chamando todos os pais e responsáveis para falar sobre o ocorrido. Como a luta foi entre os membros do Dojo Cobra Kai e do Miyagi-Do, a direção da escola achou necessário chamar todos os responsáveis dos Dojos, e por conta disso os três estão ali. Uma outra teoria que tenho sobre essa imagem é que também pode ser algo relacionado ao torneio regional de Karate. Eu acho que por conta do ocorrido na escola, os Dojos acabaram sendo desclassificados do torneio, e eles estão querendo de alguma forma retornar à competição. Como todos sabem, Daniel não gosta nem um pouco do Cobra Kai, e ele estaria defendendo o Miyagi-Do, já o Kryze estaria defendendo o Cobra Kai, e o Johnny, eu acho que provavelmente ele estaria ao lado do Daniel, tentando recuperar seu Dojo das mãos de Kryze. A segunda imagem que eu queria analisar é justamente essa, onde mostra o Johnny no hospital com o Miguel. Eu acho que o Sensei Johnny ficou sabendo que o Miguel acordou e foi visitar ele, e muito provavelmente ele estaria escondido, já que a mãe de Miguel disse que não queria ver mais o Sensei Johnny perto do filho dela. Se você reparar, também a enfermeira aparenta estar bem assustada, e de alguma forma Johnny invadiu o quarto ou algo assim. Outra coisa é que o Johnny está bastante machucado, se você reparar, a camisa dele está com sangue, então muito provavelmente ele brigou com alguém pouco antes de estar no quarto. A próxima imagem é essa, e mostra o Rob preso em um reformatório, e com certeza ele está preso por conta da briga na escola. Pude notar também, que ele está em um quarto com no mínimo duas pessoas, e está machucado. Inclusive no próprio trailer, mostra que lá dentro ele vai apanhar bastante. Nessa outra imagem vemos o Falcão e a Tori, eles estão treinando, e não aparentam estar muito bem. Eu acho que eles dois vão mudar muito nessa nova temporada, e pode ser que eles até fiquem juntos. Ainda mais com o Kryze comandando do Jokobrakai, é bem provável que eles se tornem os vilões dessa temporada. Temos uma outra imagem que mostra os membros do Cobra Kai, mas dessa vez com o Kryze. Aparentemente eles estão treinando. Uma coisa bastante importante que pude notar nessa imagem, é que na parede está alguns bastões e outras armas, que provavelmente o Kryze irá ensinar seus alunos a como usar. E com certeza se de fato isso acontecer, essa temporada vai explorar ainda mais o lado violento do Kryze. A próxima imagem mostra o Dmitry e algum outro aluno. Dmitry aparenta estar na escola, provavelmente uma aula de educação física. Inclusive parece ser nessa cena, onde o Dmitry acaba dando uma rasteira no Falcão. Eu acho também que essa nova temporada vai focar um pouco mais no Dmitry, e talvez ele seja o principal adversário do Falcão. Vemos também o Daniel e a Amanda Larusso, bastante chocados com alguma coisa. Aparentemente o ambiente onde eles estão, seja uma secretaria da escola. Se for mesmo na escola, com certeza isso estaria relacionado à briga envolvendo a Samantha. E pela cara deles, ela pode ter sido expulsa. A última imagem é essa, e de fato mostra que a Samantha está bastante irritada com o Daniel. Eu acho que eles estejam na floresta, onde o Daniel acabou treinando o Rob. Mas o que de fato chamou a atenção, foi porque a Samantha estaria com tanto ódio de Daniel. Bom, tem uma teoria. Pode ser que o Daniel esteja deixando um pouco de lado sua família, e focando ainda mais no Miyagi-Do. E por conta disso, a Amanda acabou se separando de Daniel. Isso explicaria a cara da Samantha. Muito obrigado por assistir até aqui. Deixe nos comentários suas teorias sobre essas imagens. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho